Fala galera, nesse vídeo eu vim falar sobre o YouTube Pay, sei que tem várias pessoas que estão com bastante dúvidas sobre ele muita gente quer saber se funciona, se não funciona, eu decidi gravar esse vídeo para trazer um pouco da minha experiência para vocês sobre o YouTube Pay, então a única coisa que eu te peço é que tu acompanhe e assista esse vídeo comigo até o final para tu não perder a informação com relação ao YouTube Pay, eu vou estar te passando todas as informações possíveis dar exatamente tudo o que você precisa saber com relação ao YouTube Pay antes de você poder estar adquirindo ele informações que eu queria ter acesso antes de adquirir ele, só que quando eu pesquisei não tinha tanta gente falando sobre ele na internet então eu tive que realmente comprar na cara tapa, e eu vou trazer informações aqui de ganhos, de pagamentos, de saques se realmente funciona ou não, antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte, site oficial na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, beleza? Primeiramente vamos falar da dinâmica, explicar aqui a dinâmica do YouTube Pay na prática e basicamente o YouTube Pay é como se fosse uma plataforma, uma plataforma onde existem empresas, marcas, influenciadores que estão colocando seus vídeos do YouTube lá dentro da plataforma do YouTube Pay para que as pessoas possam assistir esse conteúdo, funciona mais ou menos da seguinte forma essas empresas e marcas elas querem aumentar o seu alcance, o seu engajamento nas redes sociais, na internet de um modo geral só que tem várias formas de fazer isso, mas existe uma forma que é a forma mais fácil, digamos assim, mais rápida que é através do YouTube Pay, onde essas empresas, marcas, influenciadores, eles podem pagar pessoas como eu, como você para que a gente possa simplesmente assistir um vídeo com o conteúdo deles dentro do YouTube a gente vai gerar visualização, engajamento, vai gerar retenção, que é o que eles chamam quando a gente assiste o vídeo por inteiro então várias pessoas que também trabalham dentro do YouTube Pay, gerando todo esse engajamento todo mundo de forma simultânea, o algoritmo do YouTube começa a entender que é um vídeo que as pessoas estão curtindo estão assistindo e começa a aumentar o alcance desse vídeo lá no YouTube em outras palavras, esse vídeo ele começa a viralizar, então esse vídeo viralizando ele vai começar a passar a receber muitas visualizações, 100 mil, 200 mil, meio milhão dependendo do conteúdo, às vezes chega até em um milhão de visualizações então imagina a quantidade de seguidores que eles vão ganhar, conheço seguidores de outras redes sociais também vão ganhar reconhecimento, vão ganhar alcance, vão ganhar, enfim, clientes também então isso é muito lucrativo para eles e ao mesmo tempo que é lucrativo para a gente também porque a gente também ganha por cada vídeo que a gente vai assistindo dentro da plataforma do YouTube Pay lembrando galera que tu pode passar o dia todo assistindo esses vídeos tu tem um limite, uma quantidade limite de horas que tu pode passar por dia entre mais ou menos, entre 3 a 5 horas por dia dependendo da quantidade daquele dia, dá para tu fazer ali entre 50 a 100 reais por dia e o saque galera, ele é liberado diariamente, pela nova regra agora então atingiu o limite diário, tu pode ir lá já e solicitar o saque direto para a tua conta bancária beleza? então é basicamente assim que funciona o YouTube Pay na prática obviamente, você precisa realmente colocar em prática, tá galera? você precisa realmente fazer o que precisa ser feito dentro ali da plataforma para que você possa estar conseguindo fazer essa renda aí beleza? dá de fato para fazer uma renda aí, basicamente uma renda extra, digamos assim beleza? que pode ajudar com certeza aí nas contas de casa, tá bom? quero lembrar, quero ressaltar que o YouTube Pay original oficial galera ele só pode ser adquirido claramente no site oficial, tá? então cuidado com réplicas, com site de terceiros para te ajudar, não tem que ficar procurando aí vou deixar ele aqui abaixo para você na descrição do vídeo e também fixado nos comentários e qualquer dúvida que você tenha com relação ao YouTube Pay, tá? por favor, deixa nos comentários aí que eu volto para te responder beleza? valeu, um grande abraço aí tchau, tchau